oi gente tudo bom tá começando mais um vídeo aqui no meu canal gente e no vídeo de hoje gente tá difícil pra gravar vídeo viu tem um cachorro aqui que misericórdia e no vídeo de hoje eu vim falar sobre duas pessoas muito especial que entrou na minha vida já tem um tempo não não sei se vai fazer dois anos eu acho que vai fazer dois anos e são duas blogueiras que tá fazendo muito sucesso aqui no estado de sergipe que são as meninas do vente em dica a ana paula aqui e a iana queiroz que assim desde o dia que eu conheci eu me canto a cada vez mais que eu vou dizer pra vocês como foi que eu conheci o vente em dica eu fazia uma oficina no instituto luciano barreto júnior né oficina de comunicação e mídia de rádio tv e essas coisas tudo relacionado à mídia e no final do curso minha professora falou que ia confidar uma uma jornalista né que também tinha um pequeno blog né o instagram está blog e o nome dela era parecido o nome da minha professora é ana paula machado e a ana paula quino ea professora falou assim ó e procure procurar na nas redes sociais né e eu com minha burrice botei ela falou assim ó e o nome é parecido aí eu com minha minha burrice foi botar fui procurar ela nas redes sociais como ana paula machado aquilo nunca achei filho e se chegou o dia da palestra foi até de noite eu me lembro como se fosse e ela chegou contou toda a sua história do jornalismo que eles ganharam um prêmio da cpm acho que é cpm não sei eles ganharam um prêmio foram viajar pra são paulo eu se eu não me engano foi pra são paulo então assim gente eu me cantei na história toda aquela com toda essa vida de ser jornalista dessa vida e de aventuras naqueles que elas viveram eles né viveram e também que oi de trabalhar no foco azul pré caju essas coisas então se eu me cantei muito e assim quando eu conheci o está blog das minhas das meninas né do vinte indica eu me cantei muito com assim eu virei posso dizer que eu fã do ver um então assim gente me cantei casadinha mas eu já fui bem com que eu tenho vídeo aqui no canal já fui eu fui convidado o lançamento do site e assim as meninas tem um amor muito grande assim por mim que eu percebo né ela sempre às vezes me convidam é para algum evento que vamos ser feito por ela né assim quando me velha é quando me ver e assim no encontro da evelyn reggae que ela estava aqui uma delas estavam lá né gravou gravou eu abraçando ele foi elas que gravaram ela que eu sei eu eu sempre me atrapalho porque são duas às vezes quando eu vou mandar mensagem no instagram aí eu não sei quem é quem é que tá comandando no momento mas a gente é se vocês meninas estão vendo esse vídeo saiba que sim que eu amo muito vocês eita desvoado aqui na minha casa meu deus sabe aqui sabe que eu amo muito vocês eu trabalho do fundo do meu coração porque é uma coisa que eu me canto muito uma coisa que entrou na minha vida essa questão do youtube blog ainda mais sendo do meu estado a gente tem que valorizar então gente voltando assim amo muito vocês do fundo do meu coração como eu já disse porque eu me encantei muito por essa questão do youtube blog essas coisas então assim tem as vezes tem eventos que elas fizeram que eu não pude infelizmente né essa questão de eu não poder sair sozinho eu já tenho 18 anos né mas eu não posso eita meu Deus que zoada gente eu vou finalizar esse vídeo aqui rapidinho viu e eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês não conhecem meninas do vento e dica eu vou deixar aqui na descrição o link o link do dos das redes sociais dela tá então um super beijo e muito obrigado por vocês fazerem parte da minha vida por vocês terem entrado na minha vida então o super beijo e tchau agora que eu fui rever os vídeos que eu botei aqui hoje eu estava simplesmente o cão tinha acabado de tomar banho da academia sem nenhum corretivozinho na cara mas agora passando para dar um oi já estamos na rua fazendo os corre e pá o seu sorriso me dá onda você sentando no zoom me deu onda que vontade de te ter garoto eu gosto de você fazer o que o pai te ama gente lembrem do nosso compromisso do sábado a gente está preparando tudo para encontrar vocês lá outras blogueiras também já confirmaram várias blogueiras quase todas bom dia não boa tarde né a gente está na correria aqui ó e dos preparativos do evento de sábado e cumprindo os compromissos nossos também fazendo os corre eu falo igual malandro fazendo os corre todos vocês imaginarem de cor de estampa tem tudo aqui a gente vai mostrar uma festa pra vocês viu curando roupa pra presente ao boy camiseta qualquer uma promoção 50 reais da foxon viu tem cada modelo com bolsinho mostra a outra Ana do rock��고 a dor é até dois desse estilo também também são 5000 reais viu tem outra cor também pega lá ana vem uma春 E aí que linda o marcar o perfil para todo mundo seguir Quanto é esse vestido? Ele é R$1.120 Fica R$560 Olha a marcadeira da Carmin Gente, peraí Vamos tirar uma foto agora aqui no espelho pra vocês Pia, deixa eu mostrar nesse outro espelho Peraí Olhem como ele é 50% de desconto Vou tirar uma foto pra vocês verem melhor Viu? E vamos provar Tenho outras roupas pra provar Tirar o que? A foto? Pra quem vai pra praia Agora no carnaval Sobreposição Por quanto? R$80 Deixa eu mostrar de perto Mais uma opção Short de couro da Animale R$120 R$99 o top, né? Meu Deus, minha memória É todo R$99 o topzinho, ótimo pro carnaval Pra quem gosta De ser a diferentona Das roupas Olha esse vestidinho Moletom da Farm R$60 Super diferente, né? Pra quem tá procurando Um look pro carnaval Short da Farm R$50 E topzinho, ó Eita, peraí Topzinho da Farm R$40 R$40 Mostra aí, Ana, vai Gente Short pro boy, ó De R$50 Eu quero Gatinhas, a hábito funciona Até as 20 horas Aqui na frente da casa alemã Da Jojo Amado Não tem erro Todo mundo sabe Eu acho que não é hábito, né? Então até as 20 horas Ainda tem gente aqui Pra atender vocês, certo? Gente, nós já mudamos de lugar E agora nós já estamos aqui Olha Olha isso daqui Tudo com 50% de desconto E essas duas daqui, ó Essa aí, essa com 60 Vou botar os preços agora aqui Foto e preço, certo?